Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eles estão em equipe azul. 5, 4, 3, 2, 1, time SWAT, olhe para a cabeça! Vamos pegar armas no cenário. Eu esqueci de alguma vez. Acabem o puerto. Acabem o puerto. Acabem o puerto. Acabem o puerto. aqui ó, e outra ali galerinha, aí a gente simplesmente atravessa, é um jogo difícil essa galerinha é um jogo bem, bem de boa hein, é um jogo bom pra você jogar, ou com os amigos, ou jogar no multiplayer mesmo e aí e aí e aí e aí Beleza Tome Toma. Toma aí. Esse cenário eu nunca tinha jogado nesse cenário não, galerinha. Então eu tomei meio perdidão. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Boa! Ah, vamos... Como vocês puderam ver, galerinha, não é um jogo muito difícil, é um jogo até de boa. É... Como eu falei, galerinha, a gente tem essas outras armaduras aqui, que a gente tem que, na medida que a gente vai jogando, ganhando experiência, a gente vai desbloqueando. Eu sou bem novato, deu uma vez só esse jogo, e já tem niquinho já nível 3, 4, nível 5. O jogo não é muito pesado, tá? O jogo até bem levinho, é grátis, tá? Eu vou deixar na descrição o link dele, pra vocês quiserem baixar o jogo. E é super de boa, super tranquilo. Deixa eu... É, não. Beleza, vamos... A gente tem uns passos de temporadas, né? A gente tem uns desafios também, tá, galerinha? Então, vamos lá, a gente tem um armário, como eu estava mostrando pra vocês, a gente tem as outras armaduras aqui. A gente tem um armaduras aqui. Galerinha, galerinha, são tudo desbloqueáveis também. Essas armas aqui é para criar os portais, né? Os amostes, como sempre. Ahn... Vamos partir do inicial? Beleza. 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 A gente pega as armas nesses locais, tá, galerinha? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas é lagando aí. Fica complicado, meus jogos. Opa 5, 4, 3, 2, 1 Team SWAT, aim for the head! Esses locais que estão demarcados costumam sair as armas. Poxa, mas eu vou sofrer com lag aqui também. Puta que pariu. É só atualizar. A gente atualiza, a macrosoft vai lá e regaça o desempenho dos jogos. Eu vou morrer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. KILLING SPRING OK. KILLING SPRING Vamos lá. KILLING SPRING Esse cenário eu não conheço cenário. KILLING SPRING KILLING SPRING 5 MINUTES REMAINING KILLING SPRING Ahhh... KILLING SPRING KILLING SPRING Porra de Microsoft, viu? O que é isso? O que é isso? Olha isso É um jogo também de multiplataforma, tá, galerinha? Então tem gente de console também jogando, tá? Isso. Toma. 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 O jogo começa em 5 5, 4, 3, 2, 1, time deathmatch Ola gada Esse mapa aqui que é bom Tive o líder 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 King Slayer Vou pegar a arma Beleza, vou pegar uma outra arma aqui, boa. Beleza, vou pegar uma outra arma aqui. Beleza, vou pegar uma outra arma. Beleza, vou pegar uma outra arma. Beleza, vou pegar uma outra arma. Beleza, vou pegar uma outra arma aqui. Beleza, vou pegar uma outra arma. Beleza, vou pegar uma outra arma. Oh, a arma descarregou. Me jogou, me jogou no chão. Beleza. Hum, que dá, mãe. Beleza, vou pegar uma outra arma. 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 Oupser, are wir. Apenas a liderança! Apenas a liderança! Apenas a liderança! Apenas a liderança! Dependendo se eu morro ou fácil. Não, 12 não. Pelo amor de Jesus! Apenas a liderança! Apenas a liderança! Ah! Apenas a liderança! Apenas! Apenas! Toma Toma Boa Nossa Senhora 5 Minutes Remaining Game 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 Lost the lead Tied the leader Lost the lead Tied the leader Gained the lead Lost the lead Lost the lead Tied the leader Oh carniço de 12 Beleza Beleza. Nem vi, quase que eu matei ele, hein? Terminou, Larry? Calagada, filha, vem. Cuidado. Não. 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 Pronto, kilometro. ContinBro! Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tchau 3 2 2 1 1 2 4 A CIDADE NO BRASIL 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 BLEZER A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.